Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Ah, e pra meta de likes desse vídeo vai ser de 2 mil likes. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. O cosplay de demônio não deu tão certo como eu estava esperando acontecer. E por isso que essa noite, eu vou ser uma deusa. Essa noite, eu que vou ficar no comando. Ah, mas hein? Isso não significa o que eu estou pensando, né? Vai ficar tudo bem comigo, né? Né? O que é isso? Olha o que passou! Olha o que passou! Olha o que passou. Obrigado.